Salve, salve minha galera animal, Tomás Giroto na área aqui, você está no canal do Bicho Paulistano e nós estamos aqui no modo carreira do Planet Zoo, no nosso terceiro episódio aqui lembrando que aqui no canal do Bicho Paulistano não é somente o gameplay que você confere não temos as análises de um biólogo que vos fala aí, então deixando o jogo mais interessante ainda ela está pedindo ali para a gente selecionar os pavões porque aparentemente eles estão ali com algum problema social olha só, deixa eu aumentar a tela aqui para entender também o que está acontecendo, está muito pequeno eles estão com uma população atual pequena, eles precisam de mais pavões, precisam de mais fêmeas acho que eles podem até ter mais de um macho, mas tem que ter um grupo maior de fêmeas, senão os machos começam a se estranhar então olha ali, solução, adotar mais três pavões para o nosso zoológico olha esse recinto, esse recinto também, me desculpa, mas está clássico, está não sei o que lá mas eu nunca faria um negócio parecido para mim, isso aí é bonitinho visualmente bom, para os bichos é indiferente, mas eu nunca faria um recinto assim, todo certinho, quadradinho, credo, tem nada a ver bom, agora ela falou que tem um leopardo das neves que está um pouco desconfortável vamos ver o que está acontecendo com ele chegamos no recinto, olha o nome desse filho da... o estresse está sendo causado pela falta de privacidade também deixaram ali um vidro, né, no lugar onde o bicho dorme ela vai me pedir para substituir por um vidro... como é que chama aquele vidro? aquele vidro que você consegue enxergar de um lado, né, e do outro lado ele é espelhado, né o bicho lá dentro não enxerga o público, muitos zoológicos utilizam isso como recurso para não estressar animais nesse jogo tem medidores, né, de estresse para cada animal conforme a proximidade do público então se ele não tiver espaço suficiente para ficar ali com uma privacidade adequada ele não vai ficar com o bem-estar 100% dá só uma olhada aí, o mapa de calor, que interessante que é esse recurso, né aí a gente coloca, tem vários tipos de mapa de calor, nesse caso você deve diagnosticar a temperatura você vê ali que o azul parinho é onde está bem frio no recinto, né mas a gente vai precisar colocar mais refrigeradores porque o leopardo das neves, mesmo no clima da Inglaterra aí do nosso zoológico dos Goodwin ele ainda está passando bastante calor, né então olha só, eu acelerei aí a câmera a gente vai abaixar aí para menos 15 graus, né porque o bicho ele é do Himalaia, ele precisa de neve, ele precisa de rochas, aí tudo e olha só, com o passar do tempo, né, o recinto ficou mais gelado ali e o bem-estar do bicho aumentou, ficou até possível colocar neve o jogo é tão realista que onde não fica frio o suficiente você põe a neve, mas ela some ela só fica onde tem os refrigeradores, olha que bacana olha só, agora ela me encarregou de uma missão de resolver os problemas dos hábitats para deixar o bem-estar de todos os animais do zoológico altos olha só, aí a gente vai para o recinto da savana ali que tem girafas e zebras, né está precisando de um enriquecimento ambiental ali para a girafa a gente abre aí a aba e vê todos os animais do zoológico dá para ver ali que tem vários com o bem-estar que não está ruim, mas também não está bom, né está o famoso regular e a gente sabe que o zoológico não é regular, né hoje em dia o padrão tem que ser excelência, né e o jogo frisa bem isso os zoológicos eles passam por rigorosos fiscalizações, rigorosas regras para que deixem aí os animais com um bem-estar veterinariamente comprovado, vamos dizer assim, né isso tem que ser tudo comprovado tem relatórios, etc, biólogos envolvidos olha aí, no caso, para deixar esse habitat mais adequado a gente precisava mexer no terreno também colocar mais grama verde muito interessante, né porque no Zutai com dois você colocava para esses animais de savana havia uma grama amarela, assim independente de onde você estava aí não, né aí de acordo com o cenário o zoológico, a grama ela vai ter um ela vai ser mais verde ela vai ser mais amarela se for uma pradaria, uma savana mesmo que o cerrado brasileiro que eles contam como pradaria também, né aí no caso, como é na Inglaterra a grama é aquela aquela grama bem verdinha, né europeia mesmo e esses animais na savana mesmo eles gostam da grama alta, né a grama da savana alta e no caso, essa grama verdinha alta mesmo colocar uns comedores colocar uns postes para eles se coçarem que eles gostam bastante apesar de já terem as árvores aí, né eles colocam o poste que é mais, digamos assim é menos perigoso, né tem vários tipos de enriquecimento ambiental dá só uma olhada abrigo não está faltando pelo jeito tem esse aí que é o irrigador muito legal, né aqueles sprinklers de água vamos para a próxima espécie que é tartaruga gigante da Seychelles muito louco Aldabra muito legal esse animal ele aí, ele tem uma piscininha olha que bacana, né um animal que vive acho que em floresta tropical se eu não me engano e o que está faltando nele ali para o bem-estar dele é enriquecimento também vamos colocar um aquecedor, né mas não precisa deixar muito quente também esse cenário é muito rápido então talvez não dá tempo de acontecer de nevar mas na Inglaterra provavelmente neve então esses animais precisariam de qualquer forma de um aquecedor no recinto deles ou de uma área coberta aí eu coloquei ali uma abóbora com sangue mas eu não sei eu acho que esses animais eles são herbívoros não conta como enriquecimento ele não curtiu, né se fosse um jabuti eu não pesquisei direito mas se fosse um jabuti brasileiro com certeza ele adoraria uma abóbora com sangue ainda putz, proteína com carboidrato ali perfeito para um jabuti piranga aí brasileiro tem ali um coxo de comida, né que o bicho vai rolando mas parece que ele também não gostou tem vários itens, né gelo com frutas dentro esse é bem bacana no verão aqui é bem legal fazer isso aqui no Brasil é batata, né fazem até com onça com sangue congelado também é bem bacana aí agora os javalis que a gente montou o recinto lá no primeiro episódio da nossa campanha eles também estavam precisando de enriquecimento ambiental mas já foi rapidinho os hipopótamos dá só uma olhada a imagem está um pouco acelerada tá gente vocês já devem ter reparado não está muito mas tá os hipopótamos eles estavam precisando de mais animais no bando porque eles são animais de bando mas não vai dar para colocar dois machos eles são muito dominantes tem brigas sinistras da natureza matam vários animais que não tem nada a ver na história no meio dessas brigas e olha a quantidade de vegetação que não era nativa lá da região dos hipopótamos que a gente tirou e melhorou o bem estar deles justamente por isso tem essa questão então os animais são bem exigentes com isso e agora os pavões olha só tem bastante pavões no recinto esse labirinto aí é até bacana para eles inclusive dá para colocar os visitantes para andar dentro do recinto em animais como tartarugas e pavões é uma coisa muito bacana muito realista que eles pensaram nesse jogo como inúmeros outros fatores e vamos lá qual que é o próximo agora? eu dei uma olhada para ver se dava para adotar mais algum hipopótamo mas não tinha nenhum para adotar por dinheiro beleza está com 3 ali está tranquilo eu vi na verdade que o que estava pegando não era o número de animais não é que estava faltando um animal eu vi que estava com pouco espaço lembra que a gente colocou um outro hipopótamo? e aí dá só uma olhada eu estava vendo onde é que eu vou expandir esse recinto e aí eu vi que lá no cantinho tem uma parede invisível esse jogo tem um recurso de você colocar uma parede invisível que aí a parede não fica aparente mas o animal não escapa não sei não testei esse recurso ainda não sei direito como é que é mas por isso que ali naquele trechinho ali do lago perto da cabana dos tratadores ele não escapa pelo menos não escapou aí então eu expandi o terreno dos hipopótamos mais para cá inclusive eu acho que o jogo já meio que programava isso porque tem uma parte ali que eu vi que está mais profunda e vi que os animais eles se satisfizeram na questão de terreno físico mas precisavam de mais terreno de água para nadar e aí a gente colocou ali o terreno de água e aí falando em terreno de água olha só o recinto dos leões tem uma piscininha aí também e apesar de um leão não ser um animal muitas vezes nos documentários vistos na água ele entra nos pântanos para caçar e tudo e ele pode sim se aventurar na água muito bacana e nos leões estava faltando basicamente uma série de enriquecimentos para grandes carnívoros para felinos bola de gelo muito bacana essa ideia que o jogo teve um comedor diferente e aí nós completamos o cenário casa Goodwin pessoal completamos mais esse cenário e agora Nancy Jones nos convida para um outro zoológico do Bernie o Bernie deve ser pobrinho o Bernie tem vários zoológicos pelo mundo todo e ele vai falar conosco agora enquanto a gente observa os gráficos maravilhosos dos leões olha os sons comportamento do filhote os detalhes do filhote as manchas do filhote o bicho correndo são muitos detalhes incríveis nesse jogo olha o Bernie pensa que a gente é psicólogo está falando da filha para a gente que ela não trabalha com os animais uma causa ainda maior quer salvar o mundo a Emma então quer ser política vai ver a Greta Thunberg não sei um sapo batizado com seu nome esse é um bom biólogo se satisfaz com isso bom pessoal eu aproveitei para dar uma olhadinha no zoológico como ele é estruturado principalmente as áreas de trabalho que são um recurso muito legal desse jogo que torna ele muito mais real e organiza o jogo então eu aproveitei para dar uma olhada e abrir ali por exemplo o mecânico para ter uma um zelador se não me engano para ter uma noção e entender como é que se organizava para eu organizar o meu zoológico no modo de franquia que é o outro modo que a gente também vai estar gravando vídeos então pessoal eu peço para que você inscreva-se no canal olha que bacana aí como é que se organiza se organiza tudo isso inscreva-se no canal deixe a sua curtida aperta o sininho aí porque o nosso modo campanha continua agora num outro cenário um santuário de primatas vai ser muito bacana você não pode perder e depois eu vou mostrar o meu zoológico no modo franquia que é o modo que eu jogo na internet troco animais reproduzo animais devolvo animais para a natureza é muito bacana recebo visitantes de outros zoológicos inclusive se você tem o Planet Zoo você pode ir lá visitar o meu zoológico ver como é que eu projeto o zoológico dos meus sonhos obrigado por assistir até aqui eu sou o Bicho Paulistano não esqueça de me seguir nas redes sociais para não perder mais nada esse aqui é o grande Mickey a de Boyarco-Iris tem muitos vídeos com ele e com vários outros animais claro de verdade no meu canal tá certo? então nos vemos no próximo episódio do modo carreira de Planet Zoo no santuário dos primatas falou pessoal até o próximo vídeo é 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